E agora o tempo. São Paulo teve um dia quente, com muita nebulosidade e pancadas de chuva isoladas em várias partes da capital. E parece que os próximos dias continuam assim, hein? Vamos ver os detalhes da previsão para todo o Brasil. A chuva típica desta época do ano continua a cair na maior parte do país, mas as áreas de instabilidade se deslocam amanhã. Assim, outras regiões passam a ter tempo firme, como é o caso do sudoeste do Rio Grande do Sul, norte e leste de Minas Gerais, nordeste de Goiás, em Roraima e também na faixa que vai desde a Bahia até o Maranhão. Nas demais partes do país, sol, calor e pancadas de chuva a partir da tarde, mas que não devem se tornar temporais. E nenhuma capital brasileira vai estar livre da chuva amanhã. Em Salvador, ela vem rápida durante o dia e também à noite, máxima de 32 graus. Já em Florianópolis e em Belém, chove a qualquer hora do dia. As máximas ficam em 29. E em Belo Horizonte, vem chuva ainda, em forma de pancadas a partir da tarde, máxima de 31 graus. Em São Paulo, a sexta-feira será quente. E com pancadas de chuva em todas as áreas do estado. Nesta sexta, em São José do Rio Preto, a máxima fica em 33 graus. Em Araraquara, 31. E em Campinas, máxima de 31 graus. E em Santos, máxima de até 33. Para a capital, a previsão é de chuva para o fim de semana. Amanhã, ainda são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. Calorão de 32 graus. No sábado, chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 31. E no domingo, as nuvens aumentam e o céu fica nublado com chuva a qualquer hora. A máxima cai para os 28 graus. E no domingo, as nuvens aumentam e o céu fica nublado com chuva para o fim de semana.